Olá para vocês, e olá para você, seja muito bem-vindo ao Culto Jovem. Esse programa, a proposta dele é servir de um modelo de culto jovem que precisa funcionar aí na sua igreja. É isso mesmo, né, Tiago? Eu acho que você já viu que na última revista Ação Jovem, do último trimestre de 2013, tinha toda uma maneira como se realizar um culto jovem, né? E agora é realmente a prática, como fazer isso na sua igreja, né, pastor? Sim, Alessandra, Tiago, nós somos felizes por participar desse primeiro modelo que serve para te incentivar como líder. Não se esqueça, os quatro elementos, louvor, oração, testemunho e mensagem. E por que esses quatro elementos, pastor? Porque nós queremos reforçar o que é básico no culto jovem, para que o líder possa entender que, sem um culto jovem, esses quatro elementos não podem ser... Esses quatro elementos são parte do culto jovem, e sem eles não podemos fazer um culto. Ele pode até fazer um pouco mais, mas não pode esquecer desses quatro. E hoje a gente vai perceber esses quatro, e para que você consiga visualizar esses quatro elementos, a gente escolheu, para esse programa piloto, o tema Você Influencia ou É Influenciado? Que é uma ótima pergunta. E esse tema é um dos temas presentes na revista Ação Jovem, e também você tem outros programas, outros exemplos, e vale salientar, pastor, que o líder jovem que está assistindo a gente, que ele deve usar a criatividade para organizar tantos outros programas. Claro, Tiago, a criatividade é algo que a juventude tem em abundância, e você deve olhar esse programa e imaginar o que você poderá fazer aí na sua igreja. E para a gente começar, nós vamos ter aqui todos os diretores de jovens do Brasil, e nós estamos agora convidando o pastor Elmar Borges, da União Sul-Brasileira. O culto jovem deve ser simples. É na simplicidade, na repetição das coisas, que nós temos os grandes resultados. Envolva o jovem da sua igreja com essa ideia. Um programa de uma hora, que possa inspirá-los e motivá-los para a missão. O louvor sempre fez parte da história do povo de Deus. Afinal, louvar a Deus é reconhecer que Ele é digno de todo louvor. E quando o assunto é elevar um hino que exalte o nome do nosso Criador, é sempre bom usar muita sabedoria. E ao escolher as pessoas que farão parte desse momento especial, oriente-as com relação aos hinos escolhidos. Para que tudo funcione bem, pense da seguinte forma. O que vale não é o que você está fazendo com o louvor, mas o que o louvor está fazendo com você. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração agora. Pai querido, nesse momento nós iremos cantar a Ti. Queremos pedir a Tua presença nesse lugar e ao lado de todos aqueles que estão assistindo esse material. Que realmente sintamos a Tua presença e o nosso louvor seja aceito diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí, estão preparados para cantar? Sim ou não? Vamos cantar então. Vamos louvar a Deus. Nós vamos falar sobre uma esperança toda especial. E para cantar de esperança, não dá para cantar tímido, não dá para cantar de braço cruzado. A gente tem que cantar sorrindo. Então, que Deus abençoe você agora. A gente louvar a Deus falando sobre isso também. E você já parou para pensar que quando Deus criou o mundo, havia música? Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram? E quando Jesus voltar, vai ser a nossa vez. Aí a gente vai poder cantar junto com eles. Mas a gente ainda está aqui, nesse mundo escuro. E Deus, quando fala na Sua Palavra, Ele diz que nós deveríamos ser o quê? Luz para iluminar a vida das pessoas. E a gente faz isso de várias maneiras. Inclusive, cantando. Dizendo para as pessoas que Jesus é a única esperança. É isso que a gente vai cantar agora. Vamos juntos? Vamos cantar. Teu sorriso tem que ser lá de dentro. Certo? Vamos juntos agora. Amém. Há um só Deus. Há uma verdade, uma missão. Há um clamor no mundo. Por salvação. Por salvação. Há um amor que nos transforma ao poder, Que nos liberta uma paz Que o mundo não dá Somos a luz, pede para o Jesus Somos a luz a revelar quem és Em nossa geração Somos a voz anunciar Jesus, Tu és a esperança O caminho à salvação O amor que cobre o mundo Verdade, vida e paz A única esperança Mulheres, vocês agora Há um só Deus Uma verdade, uma missão Há um amor no mundo Por salvação Por salvação Amém Os homens agora Há um amor Que nos transforma a um poder Que nos liberta uma paz Que o mundo não dá Agora o coral, Júlio Somos a luz Somos a luz a revelar quem és Em nossa geração Somos a luz a revelar quem és Jesus, Tu és a esperança O caminho à salvação O amor que cobre o mundo Verdade, vida e paz A única esperança A única esperança Se te amarmos, Senhor Se te amarmos, se formos um O mundo saberá que somos Deus Se te amarmos, Senhor Se te amarmos, se formos um O mundo saberá que somos Deus Jesus, Tu és a esperança O caminho à salvação O amor que cobre o mundo Verdade, vida e paz A única esperança Amém Amém O que você pensa Quando você pensa em Deus A palavra Deus Se você tivesse que dizer uma palavra Me ajuda, uma palavra Deus O que vem aí no seu coração? Amor Paz Alegria Infinito Tem uma palavra que eu gosto muito Um nome que Deus usa na Bíblia Quando Ele se apresenta em Jesus No Novo Testamento É a palavra, o nome dEle Que é dado, Emmanuel Você se lembra o que significa Emmanuel? Deus conosco Não tem coisa melhor do que poder dizer Que Deus é amor, é infinito, é paz Mas é o que? É comigo É um Deus que me conhece Essa música Ela tem um clima todo especial Pra gente poder dizer que Deus é santo Que Deus é bom Que Ele é um pai de amor Que Ele é poderoso Mas melhor que tudo Ele é o Emmanuel Que caminha comigo Que você possa louvar a Deus com a gente Nesse momento Pensando nessas palavras Num Deus que conhece tua história E que está aqui pra te ouvir cantar também Que sagrada te ouvir cantar Vamos fazer isso juntos Emmanuel, Deus que vai comigo Ele é o meu Deus Vamos cantar juntos Fundo da alma Vamos dizer essas coisas lindas pra Deus Grande é o nosso momento de falar com Deus E ouvir esse amor cantando pra Ele também Grande é o Senhor Digno de louvor Ele é a glória Pois Ele é amor Seu amor me faz Sempre mais feliz Ele é meu mestre Eu sou apenas aprendiz Eu sou aprendiz Posso amar E me alegrar Vou me entregar E confiar Ele é santo Ele é justo Ele é meu Deus Em quem acredito Pai bondoso Poderoso Emmanuel É o meu Deus Vai comigo Amém Muito bonito Vamos cantar Grande é o Senhor Digno de louvor Ele é a glória Pois Ele é amor Seu amor me faz A felicidade está nele Sempre mais feliz Ele é meu mestre Eu sou aprendiz Posso amar Posso amar E me alegrar Vou me entregar E confiar Ele é santo Ele é justo Ele é meu Deus Em quem acredito Pai bondoso Poderoso Emmanuel Meu Deus Vai comigo Ele é santo Ele é justo Ele é meu Deus Em quem acredito O que mais? Pai bondoso Poderoso Emmanuel Meu Deus Vai comigo Amém 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 Deus seja louvado Orar a Deus É como abrir o coração A um amigo Não que ele precise disso Para conhecer as nossas necessidades Mas porque através da oração Nós somos elevados Até a presença de Deus E quando você ora pelos outros Além de ter o privilégio De falar com Deus Que tudo pode Você ainda está dizendo para alguém Você é especial Eu me interesso por você Dedique tempo A oração intercessora É um momento muito especial Do culto jovem Neste momento da oração intercessora Crie espaço Para contar das bênçãos E das respostas Dadas a estas orações Seja breve Mas use ilustrações Vídeos Ou até dramatizações É importante destacar A enorme importância Deste momento No culto jovem Esse é o momento Da oração O momento todo especial Do nosso culto jovem Durante a semana A gente ora De várias formas A gente ora Por vários motivos Eu não sei se você Já parou para pensar Que a maioria Das orações Que nós fazemos Elas são dirigidas Às nossas necessidades Às vezes oramos Pela comida que temos Às vezes oramos Pela prova Que precisamos fazer E muitas vezes Até mesmo a oração Pode chegar a ser Um pouco egoísta E nesse momento Nós vamos esquecer Um pouquinho da gente mesmo Nós vamos orar E vamos interceder Por outras pessoas Aquele amigo seu Aquela pessoa Que quem sabe Você de certa forma Influencia Para que ela Quem sabe um dia Também conheça A Jesus Quantos de vocês Nesta tarde Nesse lindo culto jovem Teria uma pessoa Em especial Que você gostaria De nesse momento Orar por ela Eu quero ver as mãos Maravilha Então eu quero Que você mantenha Na sua mente Esta pessoa E quero convidar você Que venha aqui à frente E se ajoelhe comigo Para nós juntos Intercedermos Por todas estas pessoas Que estão agora Na mente E no coração de vocês Venham aqui à frente Fiquem aqui Vamos ajoelhar E vamos orar Ao nosso Deus Eu quero que nesse momento Você pense De forma bem calma Bem tranquila Naquelas pessoas Que estão próximas a você Eu quero que você pense Em uma pessoa agora Eu quero que você Peça a Deus Que o Santo Espírito Dele Possa nesse momento Tocar no coração dela Peça para que o Senhor De alguma forma Use você Para que você possa Ser uma influência Positiva Na vida dessa pessoa Ore para que os anjos Do Senhor Possam acompanhar Esta pessoa E possa Quem sabe Potencializar Todas as oportunidades De ela Aceitar A ti Ore também Para que Você possa ser Uma influência Positiva Na vida dela Quem sabe Através de um sorriso Quem sabe Através de uma ajuda Quem sabe Através de um telefonema De um convite Senhor nosso Deus Nós estamos aqui Neste culto Pai Querendo Abrir um pouco Mão De pedir Por nós mesmos Muitas vezes Senhor Nós estamos Tão preocupados Com as nossas necessidades Muitas vezes Estamos tão preocupados Com os nossos afazeres Com os nossos sonhos E nos esquecemos Que Ao nosso redor Uma multidão De pessoas Ainda não te conhece Uma multidão De pessoas Estão sofrendo E se conhecessem O Deus Cristo Jesus Teu filho amado Poderiam ter Uma vida Completamente Diferente Nesse momento Senhor As pessoas Que Este grupo Aqui Que cada um Deles tem Em seu coração Eu quero pedir Uma bênção Especial Sobre estas pessoas Que eles possam Sentir A influência Positiva Do teu santo Espírito Que eles possam Sentir Desde já Senhor Um trabalho Feito E que Acima de tudo Tu nos faças Influência positiva Que tu nos ajudes A sermos instrumentos Teus Em tuas mãos Para que possamos Levar o teu evangelho Levar a tua força Levar Senhor A tua palavra Para cada um deles Nós te agradecemos Porque temos a certeza Que estamos sendo Sendo ouvidos E o fazemos No nome santo Do teu filho amado Jesus Amém Senhor Amém O rei do universo Criador Maravilhoso Governa o infinito Em seu trono Desplendor Os anjos rendem glórias Ao Deus tão poderoso Que veio a esse mundo Resgatar o pecador Santo, santo Santo é o Senhor Deus forte e poderoso Digno de louvor Por toda a eternidade Louvaremos sem censar Ao Pai de amor eterno Ao príncipe da paz É grande a majestade É grande o poder Do Deus que se fez homem Para a vida resgatar O rei se torna certo Não posso entender Não posso entender Não posso entender Deixou o lar eterno Para morrer em meu lugar A ordem do universo E perfeição da natureza Declaram a grandeza E poder do Criador Eu me curto ante o trono Que transporta em beleza E confesso ao rei dos reis Que seu reino é De amor Santo, santo Santo é o Senhor Deus forte e poderoso Digno de louvor Digno de louvor Por toda a eternidade Louvaremos sem censar Louvaremos sem censar Ao Pai de amor eterno Ao príncipe da paz Por toda a eternidade Louvaremos sem censar Louvaremos sem censar Louvaremos sem censar Ao príncipe da paz Santo, santo Santo, santo Santo é o Senhor Muito inspiração Muito louvor O meu coração chegou mais perto do céu E esse momento é tão gostoso, né Tiago? Essa atmosfera que a gente vive aqui Que o louvor cria Esse momento tão especial Esse clima agradável que a gente está vivendo É o que a gente quer que você viva aí também na sua igreja Que o culto jovem seja com essa mesma carga de espiritualidade E aquilo que você está vendo aqui Precisa ser um ponto de partida Para aquilo que você vai viver aí na sua igreja Então aproveite todas as ideias Aquilo que você está vendo Aquilo que você está vivendo junto com a gente Mas uma coisa importante É que uma dúvida pode surgir Não é verdade, pastor? E se as dúvidas surgirem Existem as ferramentas A revista São Jovem A última De 2013 Ela trazia bastante informação Para que as dúvidas não existam Nós estamos só lembrando você Que esse é um programa Que nós estamos falando sobre Influenciado ou influencia Tiago Você é influenciado ou influencia? Pastor A Alessandra vai responder essa pergunta Olha, vocês dois passaram essa pergunta Mas eu vou perguntar para você, pastor Influenciado ou influencia? É isso que a gente quer Que você, líder de jovens Use criatividade para desenvolver o tema Aqui está um dos temas Que você poderá usar em sua igreja E você não pode esquecer de criar uma linha Que une os quatro elementos do culto jovem No louvor Você tem que colocar um pouco Influenciado, influencia Na oração No testemunho E na mensagem Essa é a proposta Do novo culto jovem Todos nós gostamos de ouvir histórias Algumas delas escutamos desde pequenos E nunca vamos cansar de escutá-las As histórias têm o poder de nos conectar E ao ouvirmos histórias de pessoas Que passaram por dificuldades parecidas com as nossas A identificação é imediata Através do testemunho Podemos fortalecer a fé E tocar o coração dos jovens E não precisa ser um convidado de outro lugar Em uma boa conversa com os jovens da sua igreja Você vai encontrar histórias maravilhosas do cuidado de Deus As lideranças que investirem em valorizar esse momento Vão observar mudanças entre os jovens Desde mais união Até conversões impressionantes Os testemunhos devem ser curtos E com a participação de várias pessoas Tomem cuidado para não torná-lo um momento De opiniões pessoais E de confissões de pecado Quer uma dica boa? Escolham histórias verdadeiramente E profundamente espirituais Isso motiva a igreja E lembre-se A juventude quer e precisa falar Olá, tudo bem? Você deve estar se perguntando Uma bola e uma camisa do Brasil no culto jovem Porque tem tudo a ver com o testemunho dessa tarde No Brasil Os garotos nascem e crescem Sonhando em serem jogadores profissionais de futebol E não foi diferente com um garoto chamado Vicente Tomás Aos seis anos Ele descobriu que tinha muita habilidade para jogar bola Os seus pais perceberam isso E começaram a investir em uma carreira no futuro Eu quero que vocês conheçam esse jovem garoto Que decidiu ser um jogador profissional de futebol Vem pra cá, Vicente Tomás Tudo bom, Vicente? Tudo bom, pastor Como é que você está? Estou bem, graças a Deus Sua história começa lá em Boa Vista, em Roraima Com seis anos, aprendendo a jogar bola Indo para escolinhas de futebol Eu queria que você contasse um pouco da história Da tua história pra gente A bola está contigo agora Bom, assim como o senhor falou Eu comecei meus primeiros passos no futebol Fui chuntando uma bola quando eu tinha seis anos de idade E desde então eu já sabia o que eu queria ser Que era ser um jogador de futebol E eu fiquei treinando desde a minha meninice Até a adolescência Foi então que meu pai teve a ideia de me levar Para fazer testes em alguns clubes do Brasil Alguns clubes grandes do Brasil E foi então que eu passei no teste no Rio de Janeiro No time do Bom Sucesso do Rio de Janeiro Nós temos algumas fotos aqui, não é? Vamos dar uma olhadinha nas fotos Aqui é a sua família? Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão Eles sempre te incentivaram a jogar bola? Sempre me apoiaram Sempre me incentivaram a jogar bola E aí, desde pequeno então Quando eu tomei a decisão Eles me apoiaram bastante Meu pai foi um dos maiores apoiadores Em relação nessa minha carreira Onde é que você está nessa foto aqui? Essa foto é no Bom Sucesso no Rio de Janeiro Foi o primeiro clube onde eu comecei O meu espaço como profissional E aí já é no time do Boa Vista Aqui do Bom Sucesso Fui pro time do Boa Vista Contra o time do Flamengo É um jogo dos juniores Primeira divisão no Campeonato Carioca? Isso, o time do Boa Vista faz parte da primeira divisão do Campeonato Carioca Nisso eu firmei contrato com eles Esse foi um jogo contra o time do Vasco Seção de Anuário Pra quem não conhece Telespectadores estão assistindo o Cuto Jovem O estádio onde joga o Vasco da Gama Ok? Isso daí já é no Catar Foi quando eu recebi uma proposta Pra jogar fora do Brasil E foi um primeiro sonho realizado Sair do Brasil pra jogar Nos grandes centros do mundo E como é que é jogar nos Emirados Árabes? É diferente O futebol lá não é uma coisa que seja assim Prioridade pra eles como esporte Mas assim Eles gostam muito de brasileiros E eu me dei muito bem lá Me adaptei muito bem Tanto é que recebi várias propostas Pra voltar pra lá também Ok E nessa tua passagem pelo Catar Vicente Aconteceu alguma coisa que mudou a tua vida? Aconteceu sim Lá no Catar Na época quando eu estava lá Minha namorada Ela na época Entrou na igreja Adventista E começou a me falar muito de Jesus E eu sempre me interessei muito Sobre relação O que dizia a Bíblia E foi então Que eu encontrei uma igreja Evangélica Que tinha lá no Catar E eu fui num culto Nessa igreja Foi quando Eu ouvi a mensagem Dizia A mensagem principal Estava falando sobre João 14,6 Que Jesus disse Que é o caminho A verdade e a vida E foi então Quando eu aceitei a Cristo Foi pela primeira vez Que eu aceitei o Senhor Jesus Como meu Senhor e Salvador Ok Então só pra gente entender bem A tua namorada Estava em Boa Vista Em Roraima E você no Catar E lá você conheceu a Jesus Começou a frequentar a igreja Tinha alguém do futebol Que também frequentava a igreja? Isso Lá o missionário dessa igreja Ele é um jogador Muito conhecido aqui no Brasil Magno Alves Ele era missionário nessa igreja Ele me ajudou muito Estudei bastante a Bíblia com ele Eu comecei a estudar com ele Com um pastor também Eu entrei no grupo de louvor Lá Então eu estava bem envolvido Com a igreja Então você estava participando Da igreja Mas em algum momento Ainda no Catar Você teve algum contato Com a igreja adventista Com algo sobre a igreja? Aconteceu algo bem interessante Foi que Quando eu estava namorando Minha namorada falou sobre O que eu sabia Sobre os 10 mandamentos de Deus Eu falei que ainda Não tinha estudado sobre isso E ela falou Então procura lá No êxodo capítulo 20 E você vai ver Foi então que eu vi E vi que estava escrito lá Sobre o sábado E foi quando eu fui perguntar Para o meu pastor E ele não soube me responder Eu deixei passar Fiquei meio assim Mas isso foi levando E certa vez o missionário Me levou para a casa dele Para a gente conversar Perguntou como estava A minha família E eu falei que estava tudo bem Minha mãe até frequentou A igreja lá em Boa Vista Quando eu estava no Catar Frequentou junto com a minha namorada Foi visitar E ele perguntou qual era a igreja Eu falei Não, ela está frequentando A igreja adventista Ele olhou para mim Com uma cara feia Falou Xiii Eu falei Por que? Ele Não, porque essa igreja É uma seita Ele vou te mostrar um livro aqui Ele mostrou um livro Que fala sobre seitas e heresias E lá estava escrito bem assim 20 razões Porque nós não guardamos o sábado E alguma delas chamou a tua atenção? É, uma delas chamou a minha atenção Que dizia bem assim Nós não guardamos o sábado Porque não é um mandamento Muito importante E isso mexeu muito comigo Eu fiquei pensando Como é que um mandamento de Deus Não é importante? Então desde então Aquilo ficou na minha cabeça E aí você voltou do Catar Você contou para mim Que tinha um contrato Em vigência com o Boa Vista E você teve que voltar para o Brasil Isso, eu estava emprestado Para o clube do Catar Tinha contrato até esse ano Em 2014 Com o clube de Boa Vista Voltei para o Brasil Depois que terminei a temporada E depois que eu voltei Estava em período de férias Foi quando eu aceitei Receber os estudos bíblicos De um amigo da igreja E depois de ter estudado Ter visto a luz Da palavra de Deus Ter tido um encontro Pessoal com Deus Eu realmente aceitei o batismo Então você foi batizado Na igreja Adventista No sétimo dia Isso, na igreja central de Boa Vista E como fica agora? Um jogador de futebol Vamos pensar Um jogador de futebol Profissional Com uma carreira promissora Bem jovem Habilidoso Você é zagueiro Mas fazia até gols Por aí Verdade E como fica agora A carreira de um jogador De futebol profissional E guardar o sábado Me parece muito complicado É complicado Eu já tinha em mente Isso Eu ficava na dúvida O que eu vou fazer Mas eu não podia ir de contra Aquilo que realmente Deus quer E eu decidi mesmo assim Eu sabia que isso ia acontecer Problemas em relação ao contrato E decidi Decidi Vou me batizar Vou guardar o sábado Independente do que vai acontecer E eu continuei jogando Nos clubes da minha cidade Continuei jogando Em alguns clubes Mas recebi proposta De novo Para voltar para o mundo árabe Para jogar por lá Ah ok Então te fizeram uma proposta Mas você colocou o sábado Diante deles Bom, eu vou jogar futebol Mas tem o sábado E como é que fica? Jogar nos Emirados Árabes Jogaria ou não no sábado? Exatamente Eu tinha avisado Para o empresário Que tinha me levado para lá Que eu iria de acordo Se tivesse um acordo Se eu não jogasse no sábado Se eu respeitasse a minha religião Ele falou que não teria problema nenhum E eu disse Tudo bem Eu fui para lá Até então Os jogos aconteceriam Todos os sábados à noite E tudo bem Por mim Já estava tudo certo Só que uma semana antes A federação Trocou o calendário do campeonato E todos os jogos Seriam a partir de sexta-noite E aí o presidente Veio conversar comigo E falou Olha, vai ter jogos Sexta-noite E aí? Aí eu falei para ele Fui bem sincero Eu falei Infelizmente Eu não vou poder ficar Ou eu fico Mas não jogo Na sexta-noite Você tinha em suas mãos Um contrato Com este clube Lá do Kuwait Imagina que era um contrato Que envolvia muito dinheiro Isso Bastante dinheiro E você recusou Esta proposta Milionária É O contrato a princípio Não era assim Muito grande Em questão de dinheiro Mas eles me ofereceram Que no próximo ano Seria um contrato De um milhão de dólares E aquilo pesou bastante Você teve que escolher Entre um contrato De um milhão de dólares Ou guardar o sábado Isso E mais alguma coisa Se mexeu contigo Na hora dessa decisão Foi muito difícil O fato de Além de ter muito dinheiro Envolvido Era a realização De um sonho De estar jogando Em time Fora do Brasil Não só do meu sonho Mas o sonho Dos meus pais também Que isso se tornou O sonho deles E meu pai chegou A me ligar Dizendo que se eu Voltasse pra casa Eu podia esquecer Que tinha um pai E também podia esquecer Que tinha uma casa Tremendo Que testemunho Mas aí nós queremos Saber o final Qual foi a tua escolha Você jogou Ou não jogou Os sábados Não, não joguei Os sábados Eu escolhi servir a Deus Escolhi ser fiel a Deus Porque eu acredito Que aquilo que Deus Um dia fez por mim De ter se entregado Na cruz Pra me salvar Isso é a maior prova De amor que pode existir Sabe Me sente Essa camisa aqui Da seleção É o desejo De todo garoto brasileiro E de todo jogador De futebol profissional Vestir a amarelinha Da seleção Esse é o teu maior sonho? Hoje não, pastor Era meu maior sonho Mas hoje não Hoje meu maior sonho É um dia poder Vestir a coroa dourada Jovens A história do Vicente Deixa uma grande lição Pra nós Vale a pena Fazer a vontade de Deus Vale a pena ser fiel Sabe Vicente E sabe jovem Talvez a recompensa Não seja um contrato Milionário aqui Mas certamente A vida eterna É o que Deus tem pra nós E isso é o que realmente importa Não abra mão Da eternidade Em nome das alegrias Passageiras dessa vida Que Deus abençoe todos vocês O amor é a certeza De que a vida é muito bela Ele é cheio de beleza Ele é cheio de beleza Como flores na janela O amor Transforma a vida E aproxima o paraíso Ele cura as feridas Com a graça de um sorriso O amor O amor é paciente É bondoso Inspirador Não se orgulha Não se ufana É humilde Sofredor O amor É confiante Tudo espera E tudo crê É constante E eterno Tudo sabe E tudo vê O amor O amor Ao amor Essa força nos ensina A viver e a servir O amor O amor É tão belo e exuberante É a razão Do existir O amor Move montanhas O amor Transforma vidas Alimenta Alimenta O faminto Cura Todas as feridas O amor É tão profundo Que das trevas Tira luz O amor O amor Salvou o mundo Pendurado Numa cruz O amor O amor O amor Jamais Acaba É fiel E acolhedor Não se alegra Na injustiça Traz a vida Mais calor Mais pra ser Feliz Feliz Na vida Nós devemos Aceitar Que Jesus Ser nosso exemplo Na excelência De amar O amor Ao amor Esse dom maravilhoso Essa paz Que eu sempre quis O amor O amor O amor Essa é a força Que motiva O universo A ser Feliz Essa é a força Que motiva O universo A ser Feliz A música faz bem pro coração da gente A música prepara o nosso coração exatamente pra esse momento que é o momento principal do culto jovem que é o momento de ouvir a mensagem O jovem quando ele sai de casa e ele vai até a igreja ele tem o desejo ele precisa de fortalecimento espiritual e esse fortalecimento que ele vai buscar aí no culto jovem ele vai buscar e precisa chegar até ele através de uma reflexão profunda criativa e acima de tudo fundamentada na palavra de Deus Você falou muito bem Tiago e é realmente o que ele colocou pastor quando a gente sai de casa realmente pra ir num culto jovem a gente quer voltar bem diferente de quando a gente chegou que a mensagem que a gente tem ouvido na igreja possa realmente fazer uma transformação na nossa semana uma transformação por toda a vida então isso é muito importante claro Alessandra esse é o momento mais importante do culto jovem quando a palavra de Deus vai ser aberta e as pessoas vão receber o poder que emana da Bíblia aliás a Bíblia é profunda e o pregador precisa retratar esse momento você líder não esqueça esse é o momento pra escolher um bom orador aquele que fala e que é profundo na palavra de Deus aproveite esse momento pra chegar mais perto de Deus a mensagem é hora de marcar os corações com argumentos bíblicos que fortalecem a fé nesse momento use a Bíblia e somente a Bíblia ela é espada martelo e fogo todos precisam entender que na palavra de Deus estão as respostas pra qualquer questão da vida os jovens devem sair do programa sentindo paz no coração com a esperança renovada com inspiração pra um testemunho eficaz e o desejo de continuarem firmes na verdade se os participantes não se sentirem assim o programa não alcançou o efeito desejado olá meus queridos amigos que bom que vocês estão aqui até agora partiu de vocês pra Deus o louvor a oração o testemunho e nesse momento é a hora de partir de Deus um recado pra cada um de nós então abra bem o teu coração porque nós vamos ler a Bíblia antes de ler um verso muito especial pra mim e que tenho certeza pra vocês eu quero levantar uma questão aqui todos nós que cremos na volta de Jesus temos uma missão em comum a nossa missão em comum é levarmos pessoas eu diria até que nós devemos influenciar pessoas que estão aqui para que dirijam-se pra lá ok essa é a nossa tarefa comum independente das nossas diferenças só que normalmente na execução dessa tarefa dessa missão nós sofremos um problema são dois extremos normalmente o extremo da frustração ou o extremo do descaso as perguntas são por que nós vivemos essas duas situações extremas e qual é a solução para esta questão pra responder a Bíblia abre lato a Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10 olha o que está escrito lá tudo quanto tiver a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra nem projetos nem conhecimento e nem sabedoria alguma entenderam? quando eu começo a ler o verso me dá a seguinte imagem eu estou parado aqui e vem uma tarefa além de mim acima de mim não é algo que partiu do meu pensamento da minha criatividade vem de Deus tudo que te vier a mão para fazer ok? é preciso que a gente entenda isto este verso não está falando das nossas invenções está falando da tarefa que vem de fora para as nossas mãos esse é o ponto número um agora o ponto onde está o problema é a segunda parte do verso faça conforme as tuas forças aqui está o problema e para a gente poder responder e entender porque nós temos frustração e descaso na missão eu vou usar uma ilustração eu quero convidar você por favor vem aqui um pouquinho vem aqui e vocês vão entender agora perfeitamente o que vai acontecer qual é o seu nome? David ele é o David David fica aqui por favor vem aqui muito bem David a minha missão tirar pessoas daqui e levar para lá lá vou eu cumprir a minha missão está além das minhas forças eu não consigo levar o David mas não para por aí eu não vou desistir vem cá você vem cá qual é o seu nome? Aaron vem cá Aaron fica aqui do lado aqui também a minha missão tirar pessoas daqui e levar para lá certo? lá vou eu cumprir a minha missão dá licença consegui está dentro das minhas forças mas eu posso ainda tentar uma terceira opção vem cá tem uma princesinha muito linda aqui vem cá você um pouquinho vem olha só pode mamãe pode trazer não tem problema vem aqui contigo vem você é muito linda vem aqui isso fica de frente para cá porque você é linda minha missão tirar pessoas daqui e levar para lá certo? lá vou eu cumprir a minha missão estou cumprindo a minha missão agora eu imagino Deus falando comigo ele vai chegar para mim e dizer assim Lelis você pode mais Lelis você tem capacidade de executar uma missão maior do que essa aí a minha resposta pode ser a seguinte mas Deus é que eu estou me poupando eu estou me economizando aí eu acho que Deus responderia o seguinte Lelis você vai levar as tuas economias sabe para onde? para a sepultura só que tem uma coisa para esse lugar onde tu vais não há obra nem projetos nem conhecimento e nem sabedoria alguma você está entendendo? pode ficar aqui um pouquinho filho isso Deus ele não pede para você fazer além das tuas forças Deus é justo ele não quer que você arrebente a sua coluna que você se frustre que no meio do caminho você carregou um fardo tão grande que não conseguiu suportar e desiste mas ele também não espera que você se poupe para fazer coisas deste mundo carregando um fardo aquém do que você consegue carregar não esqueça de uma coisa jovem Deus não te pede mais contudo ele não espera menos está entendendo? alguns anos atrás eu e minha esposa resolvemos fazer a semana santa num lugar muito diferente pode sentar muito obrigado pela ajuda ilustrou bem pode levar ela lá até a mamãe dela isso muito obrigado esse lugar foi numa cidade aí do Brasil e eu e minha esposa fomos para a rua e fizemos a semana santa para 20 mendigos que dormiam no mesmo lugar todas as noites e a gente começou a ficar amigo deles ao longo da semana até que um dia chegou um desses mendigos e perguntou assim quem é você? eu digo eu sou um cristão assim você acredita na bíblia então? eu disse sim eu acredito na bíblia e ele disse pois eu não acredito na bíblia e eu perguntei mas por que você não acredita na bíblia? e ele me respondeu por causa dos monges copistas monges copistas um mendigo falando sobre monges copistas monges copistas foram homens de muitos séculos atrás que escreviam a bíblia a mão para multiplicar as cópias da bíblia e olha o argumento dele quem me garante que os monges copistas não colocaram frases e adulteraram trechos da bíblia e a minha esposa que estava junto ela não falou nada mas eu li os seus pensamentos olhou para mim e pensou assim e aí pastor te vira? e daí eu fui lá na arqueologia buscar as descobertas dos originais e comparar com a bíblia que nós temos hoje mas ele não se convenceu ele disse não, mas tem um outro problema histórico aí Gutenberg um mendigo que sabe quem é Gutenberg Gutenberg foi o pai da imprensa e praticamente o primeiro livro que ele imprimiu foi a bíblia e daí nós entramos num debate teológico porque ele conhecia muitos versos da bíblia aparentemente contraditórios e a gente ficou ali conversando e a minha esposa assistindo como que um jogo de pingue-pongue estava muito interessante aquela conversa numa calçada numa esquina da cidade até que uma hora eu parei e disse assim olha meu amigo me desculpe eu tenho que interromper a conversa para te dar um elogio parabéns a você pelo conhecimento bíblico que você tem você é um ateu mas conhece muito de bíblia aí sabe o que que ele me respondeu ele me disse assim bom é que na verdade eu já fui cristão eu até frequentei uma igreja durante muitos anos que você nunca ouviu falar uma igreja chamada adventista do sétimo dia eu fiquei surpreso mas aí eu devolvi a surpresa para ele eu disse você sabe com quem você está falando você está falando com um pastor da igreja adventista do sétimo dia e ele arregalou aos olhos e disse assim por isso que eu não consegui te enrolar no debate pastor os sinais da volta de Jesus estão aí Jesus está às portas não está pastor eu disse mas não era ateu ele não era ele só estava chamando atenção e ele começou a falar da esperança que ele ainda tinha no seu coração da volta de Jesus em poucos minutos a gente estava sentado na calçada a minha esposa eu e ele no meio e ele começou a contar os crimes que ele havia cometido até ali ele falou das mulheres que ele violentou ele falou da quadrilha de assalto a banco que ele chefiava ele confessou os assassinatos que ele cometeu e eu vi que não se tratava de um mendigo se tratava de um homem muito perigoso for agido da polícia e ele disse pastor eu sei que eu já fui longe demais eu sei que não tem mais chance para mim eu me afastei demais de Deus e eu tentei lutar com ele para dizer que não mas ele me impressionou com um pensamento uma frase eu quero contar essa frase para vocês aqui ele disse pastor eu sei que a igreja não me aceita mais mas se um dia a igreja me aceitar se eu pagar tudo o que eu devo para a justiça desse país eu quero voltar para a igreja e se um dia eu voltar para a igreja pastor eu sei que para Jesus voltar eu tenho uma missão eu preciso pregar então e aí vem a frase quando eu voltar para a igreja eu vou ser um general para Jesus sabe o que eu estou pensando agora aqui? eu estou pensando que nós que estamos nesse culto jovem estamos exatamente no lugar aonde aquele homem gostaria de estar a pergunta é muito simples você já está no lugar certo e você está fazendo a sua tarefa da forma correta você tem sido um recruta ou tem sido um general eu quero terminar essa mensagem dizendo uma frase de um homem muito inteligente que eu conheço e eu gostaria que você guardasse essa frase dentro do seu coração e que essa frase seja um guia para a tua vida como um trabalhador para Deus a frase diz assim tudo quanto te vier a mão para fazer faze-o conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra nem planejamento nem conhecimento e nem sabedoria alguma vai e faça conforme as tuas forças fecha os teus olhos e vamos orar querido Deus aqui está um exército um exército de prontidão para receber a missão as nossas mãos nesse momento estão estendidas dá a tarefa dá a ordem a missão de tirarmos pessoas daqui e levarmos para onde o senhor está nesse momento mas se tem alguém aqui que está vivendo a frustração ou descaso que este verso que é a tua palavra seja uma nova regra de atuação para a vida deste soldado e que ele se torne um general para Jesus e é no nome do nosso grande comandante que nós oramos amém convidamos você a orar gastar tempo e esforços para tornar o culto jovem cada vez mais relevante ele deve ser aquela ocasião especial que vai conduzir os jovens aos pés da cruz e ao encontro pessoal com Cristo contamos com você queridos jovens queridos jovens de São Paulo de todo o Brasil é um prazer estar falando com você principalmente nesse momento histórico onde estamos tentando reavivar o culto jovem as atividades missionárias evangelísticas e comunitárias do nosso ministério não esqueça de algo muito importante que é inspirado por Deus nunca houve um tempo como hoje que uma igreja que uma nação que uma comunidade dependesse tanto de uma geração sabe qual é o nome dessa geração a geração jovem eu te chamo eu te desafio para que você aceite esse compromisso faça a diferença e em breve estaremos juntos comemorando celebrando lá no céu ao lado do nosso salvador um abraço líder esse foi um programa preparado para você abrace essa ideia culto jovem quatro elementos louvor oração testemunho e mensagem promova essa ideia fortaleça essa ideia dentro da sua igreja local não esqueça uma hora só de programa é o ideal uma hora eu até ia te perguntar pastor por que uma hora só de programa tem que deixar o gostinho de quero mais o programa tem que terminar no auge as pessoas tem que sentir vontade de voltar para um novo culto jovem mais ou menos o que a gente está sentindo aqui nesse culto jovem esse desejo de que não acabasse ou que a gente vote que semana que vem claro pastor sou cheia de dúvidas perguntei da hora mas a gente está falando assim culto jovem culto jovem eu fiquei com uma dúvida em algumas igrejas vão ter pessoas que vão ter que barrar alguns irmãos que não se enquadram assim nos jovens como é que é qual é a tua orientação para isso claro que não não há ninguém barrado num culto jovem o culto jovem é feito pelos jovens para a igreja adultos idosos e crianças todos fazem parte da família adventista e devem estar no culto jovem que legal pastor tudo isso que a gente viu e essas propostas todas parecem ser um desafio muito grande o líder jovem que está ouvindo a gente está assistindo a gente talvez ele está com a cabeça cheia de coisa pensando como é que ele vai fazer tudo isso mas talvez cheio de ideias também né ah sim isso espera também cheio de ideias e cheio de desafios mas aí que fica importante lembrar para você que é líder jovem que o desafio é muito grande mas o Ministério Jovem está provendo diversas ferramentas para lhe ajudar além da revista São Jovem você pode entrar no portal Adventista adventistas.org barra jovens e lá você vai ter uma série de materiais que vão lhe auxiliar para fazer esse desafio tão grande se tornar uma realidade possível e uma maneira de abençoar a vida da sua igreja que coisa boa né nós queremos agradecer Alessandra pastor Tiago e a você leve essa ideia em frente esse é o caminho um abraço tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto